A cebola amanhã é R$ 2,49, até hoje é R$ 2,99, mas amanhã é R$ 2,49 o preço da cebola. Cenoura R$ 3,49, pimentão baixou, pimentão R$ 2,99, negado o tomate, R$ 1,69, R$ 1,69 o tomate, banana maçã R$ 3,99 e a cebola baixou, amanhã é R$ 2,49 o quilo da cebola branca, cuida, venha para cá. Onde é? Não escutei. É show papai. E pimentão R$ 2,99 o quilo do alho R$ 24,99, laranja R$ 5,99. Tangerina R$ 5,79, montar o maracujá R$ 6,89, show.